Vem por baixo, vai tentar armar o contra-ataque, o armeiro foi bem demais. Já ganhou do Fábio Sanches. E tem cartão amarelo? Mas eu também entendi que ele caiu sozinho. Para a cobrança do Cleiton Xavier, vem bola para a área, toca ele. BOL! 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 Diego Souza! Os dois negociando ali a posse de bola. Diego Souza fez uma jogada ali. E sofreu na falta o atacante do Palmeiras. Jogada de Falcão no futsal. E tem cartão amarelo, você vai vendo? Eu tenho a impressão que o Baracá já tem amarelo. William com o Márcio Araújo. Márcio Araújo toca a bola por dentro. Um bolão para o Cleiton Xavier, para a definição, rolou para trás. Para o Leandro. E o gol do Palmeiras é do zagueiro estreante. A pressão do Mogi, aí o Niel, com o pé direito, vai pintar o cruzamento. Vem bola para a área, toca ele com a peça. E o gol do Gimeli, porque o Geovano de cabeça marca. Arbitrante autoriza. É o Cleiton. O gol do Baracá. O que é o Palmeiras? O que é o Palmeiras? O que é o Campeão? Gol do Palmeiras, Diego Souza, número 7. Agora a condição é legal, Diego Souza, balança o corpo, faz a finta, faz a finta, faz o braço, faz o braço. Para a cobrança, Cleiton Xavier, para o lateral, pé direito, para o Cleiton! Gol do Palmeiras! Cleiton Xavier! Cleiton Xavier toca a bola por dentro para o Robert! O Robert chutou e deu uma cacetada, explodiu no travessão e vai para fora. Pelo Palmeiras!